Você ligou de madrugada Chorando desesperada Querendo assumir O erro que não assumiu Há seis horas passadas Estava errada Chegou discutindo do nada Não viu perder o seu tempo todo Causando por ciúme bobo Isso é ciúme bobo Isso é ciúme bobo E toda vez entro no seu jogo Você me liga, eu amoleço E tudo que desesqueço E começa de novo Isso é ciúme bobo Isso é ciúme bobo E toda vez entro no seu jogo Você me liga, eu amoleço E tudo que desesqueço E começa de novo Isso é ciúme bobo Você ligou de madrugada Chorando desesperada Querendo assumir O erro que não assumiu Há seis horas passadas Estava errada Chegou discutindo do nada Não viu perder o seu tempo todo Causando por ciúme bobo E se é ciúme bobo E se é ciúme bobo E toda vez entro no seu jogo Você me liga, eu amoleço E tudo que disse esqueço E começa de novo E se é ciúme bobo E se é ciúme bobo E toda vez entro no seu jogo Você me liga, eu amoleço E tudo que disse esqueço E começa de novo E se é ciúme bobo Isso é ciúme bobo E toda vez entro no seu jogo Você me liga, eu amoleço E tudo que disse esqueço E começa de novo Isso é ciúme bobo Você me liga, eu amoleço E tudo que disse esqueço E começa de novo Isso é ciúme bobo Isso é ciúme bobo